Eu lá tô dead black, eu venho bem slow Não me puxou no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem tava lá quando tudo começou Vem, 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 vem Pega a visão, pô Tu é Eldin, aqui no sapatinho Você é alto, eu vou te matar e tu vai ficar pequenininho Bagulho aqui é o dono, meu mano, tu tá fama Se liga aqui, meu mano, que você não tá na lama Bagulho é muito sério, eu vou te explicar Eu vou chegar aqui no freestyle pra somar e multiplicar Somar e multiplicar, aquilo proceder Eu vou somar e multiplicar, é diferente de você Sabe por que, meu mano, você não é capaz Tu pega no mic, tu fala merda, nada de bom você faz Sabe por que você não traz esperança Só falar pra ter nascido, é isso que você quer pras crianças Bagulho é muito doido aqui na sessão Eu vou te mostrar agora, manda a nova geração Sabe por que, meu mano, aqui no improvisado Que se for da você, a nova geração tá pesado Eu sou a nova geração, porra Eu sou a nova geração, não se esqueça Filho com minha estrela e a tetinha é de cometa Ai parceiro, aqui tu gera no rito Suas tetinhas igual as pirâmides do Egito Ai parceiro, chega aos pés Sua tetinha é de pirâmide, faz com os pés de rame, sai? Aí, minha rima te afunda, a bagulha é diferente, mano Minha rima é oriunda Aí, meu mano, eu não sou ele Olha o cavaleco do cara Igualzinho o Lóvis Freire Aí, vou falar pra tu É o Lóvis Freire, rapapu, rapapu É isso aí É o dia que sente que nunca vai existir Aí, é feito o Léo Chamaram o exaltar chama e o mundo pericô E a bagulha de noite sem confia Não tenta corredir o meu parceiro, vai por mim Vai por mim Vai por mim Aí, é swing simpatia Chamaram pra ele que eu virou swing e tetinha Aí, improvisando Bagulha é diferente, é o dia um aliado Aí, é o dia um aliado Dezessete Dezoito M's entrolado Pô, é isso que eu faço Eu chego no final e com certeza tem regaço Aí, vai ser seu fim Bagulha é diferente, mano Eu chego devagarinho Porque cê gosta igual a música Tá fazendo com respeito chum com a corrente de Andromeda Pô, é isso aí É cavaleiro do zodíaco Só que você é maríaco Porque aí eu chuto seu lombo Se eu sigo no elefante com ascendente pombo Vou falar pra tu É ascendente pombo? Pum, pum, pum Aaaaah, tô engraçado E assim que eu chego e te mato no improvisado Aaaaah, tá de sacanagem, porra Vem, 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 vem Ai, meu mano, eu sou alento Pru, pu, 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 porra Tu tá fazendo ansia do Kiko, porra E o bagulha é todo Tá de sacanagem Eu vou chegar aqui, meu mano, só na viagem Sabe por quê? Tu não é competente Tu é da nova geração Tá envergonhando Não tá fazendo freestyle decente, porra Você chegou e falou nada com nada Bagulha é muito doido Jola aqui na levada Sabe por quê, meu mano? Vou te explicar Nem o Elvis Presley, parceiro Você sabia falar Bagulha é muito sério, porra Tá de sacanagem Que eu vou chegar aqui, mano, na viagem Sabe por quê? O padre de tu cuxa Ou o cara tem pra caralho Tu parece ser madruca E o bagulho é doido, rapá Ai, Odinho, na moral Eu vou te esculachar Sabe por quê, meu mano? Eu não sou moleque Olha o estilinho desse cara De sertanejo com rap, porra Um grande salve para Elvis Presley O cantor da música Bob Pronto Pra quem não sabe Pra quem não sabe Elvis Presley Morreu Faleceu Eldin Descolado E descolado Barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC Descolado? Agora faz barulho, quem preferiu a rima do freestyle do MC Eldin Uou O que era pra quem não sabe Foi uma classe picada, tchau É o dia É o dia É o dia É o dia É o dia